Carro vaziozinho, bora carregar mais um mesmo, vou fazer mais um, pra depois ir pra casa. Mas é calor, meu Deus do céu, calor é o de calça. Olha a calça da Emily, ó, ficou bem coladinho em mim, meu Deus. A calça ficou melhor em mim do que nela. Olha, ganhei uma caixa de cerveja, cara. Ah, do doido, o anjo descarreguei, tinha me esquecido o nome do, vitinho rosa. Que pena que eu não vou poder tomar hoje, meu Deus. Carro carregado? Difícil de amarrar o carro, de carregar o caminhão também. Tu é doido, né? Agora vamos amarrar. Carri uma máquina ali. Derrudei ela de cima agora. Passar uma cinta, uma lana, umas cordas e pau. A nota é pra Salvador, mas eu vou levar pra São Paulo. Bem que podia ser pra Salvador mesmo, né? Nossa. Eu não dava bola se fosse pra Salvador mesmo. Vou pegar uma mosquinha. Olha aí a maquininha. São as três cintas. E já era. Tão tá na agonizada do mal. Au! Sai pra lá, botoqueiro. Sai pra lá que não vai querer vassuleirar, meu Deus. Eu lavei o caminhão só pra lavar mesmo, né? Porque já tá chovendo. Você tá doido, moço. Bora, J.S. Se arranha-se a rainha-céu. Para asuleirar novamente. Olha o Pai Cruz, olha. Olha o Pai Cruz, olha como é que tá. Como é que tá o nível do Pai Cruz. Olha os guris. Não tento fazer, né? Pai Cruz fica louco. Nossa, eu tô levinho demais, cara. Eu tô com dois minutinhos, né? Tu vai doido. Ah, eu tô testando. Eu tô filmando. Meu, deu de charno agora. Bora acelerar. Bora andar, seus pivete. Pivete do mal. Tu é louco. Eu vim viajar de novo pro Marcio. Era pra mim ir pra casa pra pegar o caminhão hoje. O caminhão que eu vou pegar lá de baixo. E no fim, eu tô me enrolando. Tomara que o cara não fique brauquinho. Senão, lascou. Dá um grito ali, fiquei... Nossa, acabei com a garganta. Se não for o seu Sandrinho, vai ser queijo. Começou a fazer o cagado e a viajada. Meu, cara. Nossa, velho. Ô, Nigo. Nigo do céu. Você me suja de tudo. A escânia, Nigo. Aí, rapaziada. Se não for pra trancar o poço todo, nem se aposentemos, né? Temos até fogueiro. Olha como você foi verificado, senhor. Beleu, Nigo. Não é aliviado. Tô louco pra cair no tomba, né? Não tá bom. Os guri do cruz querendo fazer... Fazer a folia. Isso, Sandrinho. Olha aí. O Sandrinho tá só pela folia, né? Meu Deus do céu. Tu é doido. Eu tô com... Eu tô com um helicóptero. A baleia do... A baleia do capau. O que é o capau? É hora, né? Ô, Sandrinho. Porra, porra. Ô, o que eu acho que é isso, Nenê? Ô, Nenê. Bora, bora pro Sandrinho. Bora, dale, Nenê. Dá, dale, Nenê. Ô, Sandrinho. Sandrinho, Sandrinho sempre Sandrinho, né? Sempre Sandrinho, fazendo carada. É, Sandrinho sempre Sandrinho, pai. Tu é doido, né, cara? Meu Deus, Nigo. Eu lavei o caminhão, Nigo. Pra quê, Nigo? Deixa eu pegar a sujeira nova. Quer mexer no louco mesmo? Mas não tem ideia. Tem um duro ali, ó. Uns duro. Vamos que vamos. Vai liberar, vai liberar! Eu acho que é acidente. Pelo menos o povo tava falando que era acidente, meu moleque. Caralho, estreito da pista. Ei, jovem! Eu quero viajar. Mas a pista tá fechada. Tu é doido. Ai, tá ali na frente. Tentando ligar os mareamentos. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ai, tu é doido. Agora daí tem que acelerar com os dois pés pra passar marginal antes das cinco. Senão lascou. Senão... O Márcio me come, filho. Vai. Minha... O Zé, o Zé. O Zé, o Zé. E cheirinho de GVN E... Ah não, estragou Estragou a mula Agora liberou, bora andar, bora andar Tchau Aí ó, paradinha pra tomar um cafezinho Aí ia passar um pretinho, mas não vou Ó, as coisas olhadas da Engler Essa é a Engler, foda Ó o carro do rei da reis, o herói Careta Fuscão é top demais, tu é doido, moço Deixa eu estar carregado Um monte de bagulhada Meu Deus Abandonei o Pai Cruz e o JS Estão pesados, eu tô levezinho E daí Só me enrolando Passar um pretinho, mas não vou também Foda o pretinho Foda o pretinho Vamos aí, vai Auu Ainda tá punzendo, olha Bora descarregar a máquina Pra carregar lá foi pra mais rápido do mundo Foi coisa de 5 minutos que tava carregado Agora aqui pra descarregar vai dar um trabalhinho Aqui vai ser na empilhadeira Ó Vamos ver como é que vai ser Olha aí Um jipão Um jipão Um jipão Um jipão Meu Deus Queria saber pra que que é essa máquina Que doideira Doideira, doideira É nada Dez mil quilos Vou botar umas costas aí correndo Ah lá você me pegou Onde tá mais pesado, hein Tá feio É quantos quilos Dois mil 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 Dois mil